Triste vocação a nossa elite burra sem panturra de biscoito fino Somos todos nordestinos, passageiros, clandestinos dos destinos da nação E ligou um cara dizendo assim Pô, numa letra de vocês vocês falam mal dos nordestinos, me deu um super susto E a gente disse, pô, vamos começar a tocar essa música porque deve haver um grande mal entendido na parada, entendeu? Somos todos nordestinos Falta pão O pão nosso de cada dia Sobra pão O pão que o diabo amazém Triste vocação a nossa elite burra sem panturra de biscoito fino Somos todos nordestinos Passageiros, clandestinos dos destinos da nação Triste destino Inmulir sem masticar Chuva de containers Interpreendentes no ar No ar No ar No ar No ar No ar